Ela se interessa nos cala que tá de peça No barraco da viela que ela vai entrar Vida perigosa, menina libidinosa As amiga mentirosa vão te arrastar Pensa nas coisinhas mais pra frente Que tem silicone e lente Se envolvendo com os careados Cabelo disfarçado, a cara do enquadro Moreno tatuado, todo lombra Ela sentou, sentou, quicou, quicou Gostou, gostou e o papai castigou Ela sentou, sentou, quicou, quicou Amou, amou e o papai não gostou Ela sentou, sentou, quicou, quicou Gostou, gostou e o papai castigou Ela sentou, sentou, quicou, quicou Amou, amou e o papai não gostou Ela se interessa nos cala que tá de peça No barraco da viela que ela vai entrar Vida perigosa, menina libidinosa As amiga mentirosa vão te arrastar Pensa nas coisinhas mais pra frente Que tem silicone e lente Desenvolvendo com os caras errado Cabelo disfarçado, a cara do enquadro Moreno tatuado, tem que provar se ela sentou Sentou, sentou, quicou, quicou Gostou, gostou e o papai castigou Ela sentou, sentou, quicou, quicou Ela sentou, sentou, quicou, quicou Gostou, gostou e o papai castigou Ela sentou, sentou, quicou, quicou Amou, amou e o papai não gostou E o papai não gostou E o papai não gostou E o papai não gostou